Boa tarde turma, saindo para fazer uma observação, agora que eu adquiri pé roxo e pé vermelho, fazer treinamento aqui de turmato, para ver se chega algum. Boa tarde! vamos com esse agora olha, respondeu pétio olha eu vou subir no ar, eu vou ficar esperando já já nós voltamos, tentamos para ver procurar uma vizinha para ser tocado para ver se ver algum ela estou cantando olha está respondendo vai estar longe agora vai para perto virar já nós voltamos olha, vamos ver se, olha, responde olha, respondeu vamos lá olha essa está mais longa tem uma pertinho olha falou galera, se desapareceu eu mostro olha, eu estou cantando olha, eu estou Espera olha, eu estou cantando Tchau, tchau. Eita, que esse foi bonito. Bora ver. Bora ver se eu ver de novo. É, turma, parece que ele me viu. Valeu mesmo. Mas deu pra pegar certinho. Olha, os apitos. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.